Música Iniciando o ano de uma forma especial aqui junto com Luiz Alca de Santana, que já é um parceiro da Porto Seguro, que inclusive patrocina nosso quadro, viu Luiz? E eles dão muitos benefícios para os seus assegurados, para os seus clientes, que a começar de praxe sempre eles dão 50% de desconto em toda a rede Cinehawks. E se você entrar no site, lá navegando, você encontra vários outros benefícios. Descontos em shows, eles são muito ligados a essa parte cultural, né? Então eles dão descontos tanto para os seus clientes, quanto para um acompanhante dos seus clientes. É só entrar lá, é portoseguro.com.br barra benefícios. E você é um dos benefícios que a Porto Seguro oferece durante o ano, né? Ano passado foram seis palestras, no ano retrasado, cinco palestras. Esse ano, promete? É, pelo menos umas seis ou sete. É bem legal isso, porque eles oferecem para os segurados, fazem um coffee break antecipando. É muito interessante, eu acho. Parece que sim, eu sou suspeito para falar. Mas é sempre lotado, muito bem organizado. As pessoas gostam, né, daquilo que você passa. Acho que procurar se conhecer, se entender, entender alguns aspectos é muito importante. É um assunto que realmente chama a atenção, né, Luiz? Porque as dores, os medos, as dúvidas, tudo que eu abordo em comportamento, pega todas as pessoas, né? Porque todos nós temos dúvidas, fragilidades, medos, situações de frustração. E eu acho que as pessoas se identificam com o tema, aliás, acho que não é, porque eu vejo isso nas aulas e tal. Então, tem ido muito bem. Inclusive, quero te parabenizar porque você completou 40 anos do seu curso Dinâmica de Grupo, né? Que é super bem quisto aqui. Inclusive, um pouquinho da palestra, você fala um pouco sobre o que você trabalha lá ou não? São coisas... Eu falo, os temas que eu uso na Porto, nas palestras da Porto e outras, são os temas que eu abordo em aula. São 40 anos desse curso Dinâmica de Grupo, Filosofia do Comportamento, em que esse é o meu grande filme, né? É o filme da minha vida, é o que eu mais gosto de fazer e foi muito celebrado aqui em Santos, todo mundo... A festa estava linda. A festa estava muito bonita. Eu vi, eu vi nas imagens. João cobriu e tal, ficou muito bom, foi tudo muito bom. Aproveitando esse gancho que a gente está falando de comportamento, o nosso quadro, ele fala de cinema especificamente. A gente dá dicas de estregas que acontecem no dia seguinte, que no caso é toda sexta-feira, porque vai ao ar na quinta, né? Você estando aqui junto comigo, acho que tem tudo a ver a questão do cinema. Aí vocês estão em casa, estão me perguntando por que a Maria tem tudo a ver, por que o que a gente vê nas telonas nada mais é do que os nossos comportamentos passados pela cabeça do diretor, pela cabeça do escritor, mas todos os filmes praticamente, não me arrisco a falar todos, mas uns 90% dos filmes falam de assuntos humanos, são filmes comportamentais, né? Desde a construção do ator até a história toda em si. Estou correta? Claro, sem dúvida. Cinema é comportamento, cinema é vida. Cinema é a grande arte de retratar situações do dia a dia, do cotidiano, né? Cinema, por isso é a sétima arte, a arte que realmente chega no sexto ponto, indo para o sétimo, que é desenvolver através de alguma coisa que seria ilusória, o ponto da verdade, daí chamar de sétima arte, né? Por isso que você é tão apaixonado por cinema, porque ele adora, tem uma lista de filmes que já assistiu muito extensa, não sei, é por isso que você sempre gostou? Eu gosto muito de cinema, sempre gostei. A partir da hora que eu comecei a trabalhar com comportamento, eu fui fazendo a união entre as coisas, eu fui dando sentidos a certas situações. Por exemplo, eu sempre peço para as pessoas que não vão ao cinema, assiste o que não está na tela, o subtexto, que é uma dificuldade das pessoas. Então, qualquer hermetismo é visto como tabu, como alguma coisa difícil de entender. E a beleza é essa, a beleza é o que você leva da interpretação. Aliás, interpretar é uma arte na vida. Nós temos imaginação e criatividade para interpretar. Cada um dá a sua. Ah, eu não entendi tanto assim. Entende como você entendeu. Saia, levando do filme a sua ilusão, a sua fantasia. Por isso que eu adoro um filme chamado A Rosa Púrpura do Cairo, para mim a obra-prima do Jalen até hoje, em que o cara sai da tela, vem buscá-la e leva ela nos melhores restaurantes, nos melhores bairros de Nova York. Ela é uma moça simples, pobre, que trabalha numa lanchonete, cheia de gordura, tem uma vida horrível. E a única alegria dela é ir ao cinecairo, sentar na mesma cadeira, e ele sai da tela e vem buscá-la. Ainda é a Mia Farrell, que foi mulher dele e tal, que teve toda aquela confusão. E é muito lindo o filme por isso. E é isso, muitas vezes eu saio do cinema encarando o personagem, encarando aquele cara, aquela situação. Acho que todo mundo leva um pouquinho disso. É gostoso, você sai meio anestesiada do cinema, não é? É, por isso que eu te confesso, eu nem falo nunca isso para ninguém, mas eu adoro o cinema sozinho. É mesmo? Porque eu tenho horror de sair do cinema, ainda estou com o filme, estou digerindo, estou naquele silêncio eloquente que o filme me passou, porque é um silêncio significativo e um silêncio eloquente, e aí alguém vem, onde a gente vai comer pizza? Vamos sair logo, porque não é difícil no estacionamento. Ah, não, eu prefiro ir sozinho. Esse é um apaixonado. Traio envolvido com ele. Ele é realmente apaixonado, né? Ah, eu gosto muito. E você falou do filme do Diálogo, inclusive ele lançou um agora, que acredito eu que tem tudo a ver com a questão comportamental, né? Que é uma situação que você tinha uma realidade, passa a ter outra e de repente você não sabe, você se depara com aquilo e não sabe como agir, né? Ela é o Blue Jasmine, ela na verdade é a Cate Blanchett, que eu acho que vai ser indicada ao Oscar, e ela viveu uma vida de perua, de locomotiva, milionária em Nova York, aquela coisa, Sex and City, aquela coisa toda, de repente ela perde tudo. É. E ela vai morar com uma irmã, uma irmã que é casada com um homem grotesco, bonitão, mas um homem rude, porque o Diálen sempre foi apaixonado pela Blanche Dubois, que era de um bom chamado Desejo, é uma releitura dele, da Vivian Lina e Cate Blanchett. Então quem talvez tenha assistido o outro, também percebe isso. Cita mais alguns que a gente possa em casa assistir, em uma locadora, ou então que esteja em cartaz, aí fica a vontade que você acha que tem bem forte essa questão que dá pra gente analisar, raciocinar, assistir um filme de uma forma diferente. Bom, um filme muito bonito, muito interessante, é Trem Noturno pra Lisboa, com o Jeremy Irons, que tá passando, tá, agora em exibição. Ele é muito interessante, porque é um homem à busca de uma resposta na vida. Tá reestriando, isso talvez o telespectador nem saiba, tá reestriando Um Corpo que Cai, que é a obra-prima do Alfred Hitchcock, com o James Stewart aqui em Nova, que é o filme melhor. E esse filme foi escolhido, até aqui o Cidadão Kane, era sempre escolhido como o melhor filme de todos os tempos, até pelo Caia de Cinema, pelas revistas, e agora esse filme foi eleito pelo Sight & Salt, como o melhor filme de todos os tempos. E tá estreando, vai estrear em Santos novamente. Tá em São Paulo. Então fica a dica do Luiz Alca aqui pra gente. Muito obrigada pela sua presença. Imagina. Que esse ano seja maravilhoso, desejo tudo de melhor pra você. E queria que você deixasse uma mensagem pra todo mundo que está nos assistindo, pra esse ano de 2014, que acaba de iniciar. A mensagem que eu deixo é que a gente nunca deixe de acreditar em nós mesmos, e que principalmente se valorize a vida. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil da sociedade, muito cheio de agressividade, de dor, de luta. E eu acho que realmente a única maneira, a única salvação, será os pais, a partir daqui, ensinarem seus filhos, se puderem passar para seus netos, não os valores morais, que são importantes, mas o valor que é a vida de cada um de nós. Porque toda pessoa que dá valor à sua vida, a essa passagem por aqui, ela talvez não transgrida, e não se avilte tanto. Há um psicanalista que eu gosto muito, chamado Hélio Pelegrino, que ele diz, as pessoas com baixa autoestima se permitem a papéis eticamente discutíveis. Eu sigo muito isso. Eu acho que as pessoas que têm por si autoestima, que valorizam o ter vivido, elas não fazem certas coisas. Elas não desonram a condição humana. E é isso que eu deixo para todos os professores que estiverem ouvindo, que elas honrem a condição humana através do entendimento do que é essa passagem por aqui, em 2014 e sempre. Luiz, muito obrigada. A gente encerra com essa mensagem. Eu aguardo você na semana que vem. Um beijo e até lá. E aí Eu aguardo você na semana que vem. J.B.